Vamos falar de chuva? Olha, chuva forte, viu? Muito forte. Foi assim neste domingo, a chuva acabou provocando transbordamento de córregos, alagamentos em vários bairros de Goiânia. O repórter Marcílio Velasco fez um giro por diversas regiões da capital e mostra agora pra gente esses estragos. Confira na reportagem. Muitos telespectadores enviaram vídeos para o WhatsApp do Jornal do Meio Dia, mostrando os transtornos causados. No setor gentil Meireles, a água invadiu a garagem desta casa. Nessa outra, ela chegou no portão. E toda vez que chove, é essa situação. Olha só onde a água vem no portão. A gente fica ilhado por causa de um serviço mal feito que a prefeitura fez, que a água não escoa para o córrego. E no dia que estava sendo feito, a população falou que não deveria ser daquele jeito e simplesmente ignoraram. Depois da chuva, o que restou para os vizinhos foi um verdadeiro lamaçal. Na Vila São José, a situação foi ainda pior. A água tomou conta das ruas e quem mora na parte mais baixa sofreu com os prejuízos. Choveu, olha o jeito que nós estamos. Alagado de água. Toda vez que chove, aonde vem a água? Lá para baixo, já tem água nas casas. Olha como nós já estamos. Mal começou a chover. Em Campinas, o córrego transbordou e tomou conta do parque Campininha das Flores. Um problema que se repete todos os anos. Isso aqui não tem nem uma hora que está chovendo aqui nesse córrego. E olha aí, a altura já jogou água para fora. Isso aqui deve ter mais de cinco metros quando ele está abaixo do barranco. Olha aí só, e cada hora aumenta mais ainda a água. Na avenida Marechal Rondon, bombeiros interditaram a ponte sobre o córrego Anicuns. Na quarta-feira, a prefeitura fez uma obra para refazer a cabeceira que tinha aberto um buraco. Ao vivo no Jornal do Meio Dia, o repórter Lucílio Macedo mostrou os bueiros entupidos. Parecia prever o que estava para acontecer. Quatro dias depois, a obra da prefeitura foi praticamente desfeita. O asfalto novo virou uma sequência de buracos. A rua teve que ser interditada. E o pior aconteceu. A rua às margens do córrego foi tomada pela água. Algumas pessoas tiveram que deixar as casas com água na cintura. Essa moradora disse que tirou a filha grávida e saiu com a roupa do corpo. Está tudo boiando as coisas da gente, mas... Saiu com a roupa do corpo? Só com a roupa do corpo, olha. Toda moiada ainda. A caixa foi construída para evitar que cenas como essa voltassem a acontecer. O objetivo é fazer com que a água que suba ali passe através de manilhas para o outro lado, levando a água pelo córrego Anicuns. Mas por falta de manutenção da prefeitura dentro da caixa, mais uma vez, as ruas voltaram a ficar alagadas. Uma cena que se repete todos os anos. A água chegou até a metade dos muros. Pelo menos dois carros ficaram no meio da rua. Quem estava nas casas ficou ilhado para sair só no meio do alagamento. Um problema que não é novidade para quem vive por aqui. Tem ano que passa por cima do muro, que dá quase três metros de fundura. A gente toma prejuízo.